A ascensão do Senhor, esperança que nos desperta para dar testemunho do Senhor ressuscitado. Nos dias 8 e 9 de maio, no Monte das Oliveiras, as celebrações da ascensão do Senhor. Dos textos bíblicos, a tradição histórica e arqueológica. As celebrações onde o Senhor deu esperança aos nossos corações. Sábado Santo Ortodoxo, a Festa do Fogo Santo. A piedade popular e a liturgia se sobrepõem no Sábado Santo Ortodoxo. A Festa do Fogo Santo. Festa de São Tiago. O sofrimento humano não tem bandeira. No dia 4 de maio, a celebração em Deir Rafat, que reúne católicos de língua hebraica por ocasião da recorrência litúrgica de São Tiago. O apelo dos comissários para o retorno dos peregrinos à Terra Santa. Embora seja difícil voltar ao grande número de peregrinos que todos os dias passavam pelos santuários e pelas ruas da Terra Santa, pequenos grupos estão voltando. Rumo à unidade, as saudações entre as igrejas como profecia. A tradição das saudações pascais não é uma mera formalidade, mas é o sinal profético de uma igreja que caminha para a unidade e que aqui na Terra Santa vive o ecumenismo como um desafio urgente. O Terra Santa Órgão Festival, no Líbano e na Síria. A temporada musical de primavera do Terra Santa Órgão Festival foi realizada de 12 de abril a 1º de maio com 19 concertos. Homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para o céu? Assim como vocês o viram subir ao céu, o Senhor também virá. Embora o evangelista não nos diga o local exato, a indicação aproximada é em direção ao Monte das Oliveiras. A tradição também fixou um elemento material para nos lembrar disso, que são as pegadas do Senhor que, de alguma forma até hoje, preservam essa tradição. E isso significa a presença do Senhor neste lugar. A arqueologia de Esfrialiata se interessou pela história do lugar e, seguindo registros antigos, foram encontrados os restos de uma igreja redonda, que pertenceu a vários períodos históricos. No período das cruzadas parece que a igreja era propriamente octagonal e, no período bizantino, era decididamente redonda. Os peregrinos também nos contam que, de dentro da igreja, havia lâmpadas que iluminavam fortemente as janelas que davam para Jerusalém. O Monte das Oliveiras fica bem em frente a Jerusalém, elevando-se sobre ela e proporcionando a melhor vista da cidade. Atualmente, a propriedade pertence aos muçulmanos, que permitem que os cristãos celebrem suas festas de acordo com o calendário litúrgico de cada comunidade. Em certo modo, a nossa presença em Jerusalém é precisamente estar no lugar por onde Jesus passou. E esse talvez seja o último lugar por onde Jesus passou e, portanto, de particular importância. E para atualizar esse mistério da vida de Cristo, os franciscanos da Terra Santa se reuniram para rezar e vigiar nesta mesma montanha. A partir da tarde de quarta-feira, com entrada solene do vigário da custódia da Terra Santa, Freibra, em faltas, seguida das primeiras vésperas e da procissão em torno à ermida, com a invocação de todos os santos. Durante toda a noite, as comunidades vêm para celebrar em grupos. As celebrações aqui terminam com a missa solene às nove e meia. Apesar de tempos difíceis pelos quais a Terra Santa está passando, alguns grupos de peregrinos e cristãos locais vieram participar da solenidade. Depois de sete meses dessa guerra sangrenta, o dia da ascensão nos desperta para sermos testemunhas do ressuscitado. Hoje, aqui, rezamos por todas as vítimas da guerra, tão próximas de nós e diante das quais nosso sofrimento e desamparo são realmente grandes. Milhares de pessoas morreram. Oramos por elas. Oramos para que o Senhor ponha um fim a essa desumanidade nas mentes e também nos corações dessas autoridades. A solenidade da ascensão do Senhor nos faz experienciar que, com Cristo, nossa humanidade se eleva e reforça a nossa esperança de nos unirmos a ele na glória. A multidão se reúne em torno da Basílica do Santo Sepulcro. Peregrinos de todo o mundo, ortodoxo, Sérvia, Rússia, Bulgária, Romênia e, claro, do Patercado Greco de Jerusalém, vieram celebrar o Sábado Santo. Nesse dia, a piedade popular e a liturgia se sobrepõem e o antigo rito do fogo santo, que os católicos latinos celebram hoje no início da Vigília Pascal, está carregado de elementos culturais que expressam pertencimento e identidade. Uma grande celebração ecumênica na qual todas as igrejas ortodoxas estão envolvidas na mesma celebração, a do fogo santo. O patriarca grego entra na Basílica do Santo Sepulcro e, depois de dar três voltas da Hidícola, entra no túmulo de Jesus. Durante o reino cruzado de Jerusalém, quem presidia o rito era o patriarca latino. A partir daí, o fogo santo começa a espalhar-se primeiro por toda a Basílica, onde os patriarcas e bispos das outras igrejas são os primeiros a recebê-lo, e depois por toda Jerusalém e até aos confins da terra. Essa chama chegará a todos os lugares. Moscou, Atenas, Belgrado. A Páscoa ilumina a história. Cristo, luz do mundo, vencedor da morte, chega a cada homem através dos seus membros, que são os cristãos, a sua santa igreja, iluminada pela presença do ressuscitado que caminha com ela e nunca a abandonará. Uma celebração muito forte é a do Sábado Santo Ortodoxo, uma celebração ecumênica em que o Senhor da vida se apresenta como a luz que ilumina cada homem, e esse é o significado do fogo santo que se repetirá em todas as igrejas do mundo, um anúncio pascal da vitória de Jesus que nos reconduz a caminhar na luz. O amor eterno e infinito da Santíssima Trindade. A expressão missa em hebraico pode parecer estranha à primeira vista, sendo a língua da religião judaica, mas no patriarcado latino de Jerusalém existe o Vicariato de São Tiago, que reúne católicos de língua hebraica, e é nessa língua que é celebrada a missa por ocasião da recorrência litúrgica de 4 de maio. Consideramos-nos uma continuação da primeira comunidade cristã, fundada por São Tiago, bispo de Jerusalém. A missa solene celebrada na igreja do mosteiro de Deir Rafat foi presidida pelo padre Piotre Zelasco, vigalho patriarcal. O padre Piotre afirmou que, segundo a mensagem de São Tiago, nenhum grupo pode se considerar superior a outro, só porque é diferente. Além disso, também abordou o momento difícil que vive a Terra Santa, dizendo que o sofrimento das pessoas não tem bandeira e as lágrimas não têm nacionalidade. Fazer a vontade do Senhor, que para todos significa amar uns aos outros, é o único e universal pré-requisito para a salvação. A maioria dos membros desta comunidade são cristãos que imigraram de diferentes países para Israel, por motivos familiares ou outros. São fiéis de todas as partes do mundo e falam, então, línguas diversas, mas nesta comunidade todos se reúnem rezando em hebraico. Alguns membros deste grupo são judeus convertidos ao cristianismo, incluindo o padre David Nehaus. A alegria é muito importante em nossas vidas e talvez seja o presente que temos para dar ao mundo. Sou um filho orgulhoso da Igreja de Jerusalém. A maioria dos fiéis desta igreja fala árabe, a minoria fala hebraico, mas buscamos viver juntos e ser felizes. Este é o testemunho que podemos dar. Hoje as comunidades católicas de língua hebraica estão presentes principalmente em Jerusalém, Tel Aviv, Jaffa, Raifa, Bexaba e Tiberíades. O vicariato quer garantir às crianças uma educação cristã e organizar encontros de fim de semana para os seus filhos. O maior desafio para nós é transmitir a fé às novas gerações, como criar os nossos filhos na fé, ensinar-lhes os nossos valores e ajudá-los a viver a fé. O vicariato promove os valores da paz, da justiça, da tolerância e da reconciliação, mesmo em meio a um clima de violência e de guerra. Os primeiros cristãos e os primeiros fiéis deixaram Jerusalém e o povo de Israel e foram para todas as partes do mundo. E creio que aqui podemos encontrar a possibilidade de construir pontes entre o mundo judaico e a Igreja Católica. Na Terra Santa continuam os desafios, também aqueles ligados à falta de peregrinos. E embora seja difícil voltar ao grande número que todos os dias passavam pelos santuários, pequenos grupos estão voltando. A Conferência dos Comissários Italianos organizou o curso de atualização para os frades comissários e colaboradores dos comissariados. Acreditamos que a nossa presença na Terra Santa, organizada segundo os critérios de segurança, é um sinal de esperança para os nossos irmãos e para toda esta terra abençoada. Estas são as palavras de Frei Sérgio Galdi, comissário-geral da Terra Santa. Sim, é verdade, este é um momento particularmente dificultoso. Mas não devemos desesperar, no sentido que é fundamental para os nossos irmãos e para toda esta terra abençoada. Este é um momento particularmente difícil, mas não devemos nos desesperar no sentido de que é essencial continuar vindo à Terra Santa. É verdade que as peregrinações tiveram uma pausa, uma parada, de modo que nenhuma peregrinação foi organizada antes por causa da pandemia, mas depois foram retomadas. Agora, a pausa é por causa da guerra. Mas o importante é que a peregrinação também seja retomada com grupos, mesmo que pequenos. Nós, como comissários da Terra Santa, estamos reunidos numa conferência linguística e na conferência italiana, a qual também pertencem muitos comissários da Europa Oriental e do Norte, que de fato organizam cursos de atualização para guias de peregrinos. Assim também este ano, como no verão passado, voltamos à Terra Santa, para aprofundamentos bíblicos e espirituais, para sermos cada vez mais capacitados na orientação aos peregrinos nos lugares santos. Nas palavras de Frei Sérgio Gaudi, a prudência é necessária, mas também faz um apelo para o retorno dos peregrinos à Terra Santa, que com a própria presença apoiam os cristãos e a população local. Certamente precisamos ser prudentes e estar atentos também neste momento na elaboração de uma peregrinação que possa ser tanto segura quanto possível. Mas esta é certamente a nossa tarefa enquanto comissários, tentar garantir a todos os melhores roteiros e serviços aos peregrinos aqui na Terra Santa. E é particularmente importante agora retornar à Terra Santa, porque isso é fundamental para a população local. Todas as atividades econômicas relacionadas ao turismo religioso e às peregrinações estão totalmente paradas e isso está impactando diretamente na vida dos habitantes locais e por isso é necessário que as peregrinações sejam retomadas. Somos todos peregrinos, todos são sempre bem-vindos à Terra Santa, pois Jerusalém é o lar de todos os povos. Os frades da custódia da Terra Santa reúnem-se no convento de São Salvador e lá dirigem-se até os irmãos ortodoxos para oferecê-los as saudações pascais. A primeira parada é no patriarcado grego, onde são recebidos pelos metropolitas e presbíteros que ali vivem e trabalham junto com o patriarca teófilo. A saudação pascal, Christos aneste, Cristo ressuscitou, ressoa na voz e no coração de todos. A tradição das saudações pascais não é uma mera formalidade, mas é o sinal profético de uma igreja que caminha para a unidade e que aqui na Terra Santa vive o ecumenismo como um desafio urgente. Depois dos frades ao patriarcado grego chegará o patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude o cardeal Pizzabala, e com ele os líderes de todas as outras igrejas cristãs. Siríacos, cóptas, etíopes, anglicanos, reformados, todos se encontram juntos numa lógica de reconhecimento mútuo que expressa um caminho pela plena comunhão de todos os membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. No centro da mensagem do cardeal está a necessidade de estarmos unidos neste tempo e nesta terra onde os cristãos são chamados a resistir à violência com amor, à fragmentação e ao ódio ideológico, com um perdão que nasce da justiça da cruz e mostra a todos que outro tipo de sociedade é possível. Uma sociedade sem discriminação e sem arrogância, na qual podemos conviver com quem é diferente, porque diante do seu rosto aprendemos a reconhecer o rosto do outro por excelência, que é o do próprio Deus. Os frades continuam o caminho dentro de Jerusalém e chegam ao vicariato siríaco onde Dom Jaque e Acobos os acolhem com o seu sorriso inconfundível. Vejam como é bonito que os frades vivam juntos em unidade, recitam o Salmo, e esta palavra se encarna nos cantos, nas saudações, no carinho que os siríacos e os franciscanos trocam. Depois é a vez dos irmãos Coptas, herdeiros de São Marcos, que mantêm viva a grande tradição do monarquismo egípcio dos primeiros séculos. E depois dos etíopes, uma antiga igreja que vive na extrema simplicidade, mostrando um cristianismo discreto que atravessa os séculos. A visita aos irmãos termina no dia 8 de maio no patriarcado Armênia. A Armênia, o primeiro país a acolher o cristianismo como religião oficial, é um baú de tesouros espirituais e culturais. Em meio à tempestade que atinge essa sociedade, as igrejas tornam-se cada vez mais unidas, manifestando o sonho de Deus para a humanidade. A comunhão entre irmãos que conhecem o Pai e vivem na sua presença, é o que São Paulo VI chamou de a civilização do amor. A temporada musical de primavera do Terra Santa órgão festival aconteceu de 12 de abril a 1º de maio, com 19 concertos no Líbano e na Síria. Organizado pela custódia da Terra Santa, o festival recebe diversas denominações de acordo com os lugares e os parceiros envolvidos. No Líbano, os concertos foram organizados em conjunto com a Universidade Notre Dame e a Orquestra Filarmônica Libanesa, dando origem à Semana Organística Libanesa, com a colaboração do Instituto Cultural Italiano de Beirute e o apoio das embaixadas alemã e espanhola. No âmbito do festival, foi inaugurado em Beirute o órgão da Catedral Latina. A Semana Organística Libanesa é o único festival que percorre o país em toda a sua extensão, de norte a sul, de Trípoli a Tiro, passando pelo Monte Líbano, Beirute, até o Vale do Becá. Na Síria, o festival chama-se Organ Music Festival Síria e foi organizado em colaboração com a Ópera de Damasco e o Instituto Superior de Música. O maestro Misak Bagboldarian dirigiu a Orquestra Sinfônica Nacional da Síria na Ópera e o coro e orquestra do Instituto Superior de Música da Igreja de Santo Antônio, em Damasco. Nas igrejas da Custódia da Terra Santa, em Damasco, Alepo e Latakia, outros concertos aconteceram. O espanhol Aaron Ribas foi o solista dos concertos com orquestra no Líbano e na Síria. Além de músicos e artistas libaneses e sírios, foram convidados músicos internacionais da Itália, Espanha, Áustria e Alemanha. A programação explorou o repertório de órgão de diversas formas, com concertos para o órgão e orquestra, música de câmara, recitais solo e improvisações de cinema mudo. As performances de arte cruzada foram inovadoras, com improvisações no órgão do italiano Mario Mariani e pintura ao vivo de Rudy Rame, no Líbano, em conjunto com dançarinos e percussionistas sírios na Ópera de Damasco. No Oriente Médio e no Levante, o Terra Santa Orgão Festival é muitas vezes a única oportunidade para ouvir os melhores instrumentos musicais com músicos de renome internacional, contribuindo assim para a cultura dos países onde se realiza. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecido ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença. Sua escolha. 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 Obrigado.